Queria também apresentar os meus cumprimentos à equipa do PT e a todos os participantes deste café que vem matar os dados do tempo em que nós éramos capazes de estar todos juntos e ter conversas agradáveis. Portanto, muito obrigada por ser o primeiro café público online em tempos de continuidade. E, sendo certo que, com pessoas, com gramos e capricianos, é sempre um momento de prazer, vou tentar que um tema que é normalmente um tema muito pintado de dor e de prazer e de peso social, individual e até crítico, de que seja um tempo em que nós possamos, de alguma forma, dar aqui algumas ideias e partilhar um estudo que foi, para mim, um grande desafio. E, se esta área era uma área que eu já que os meus alunos, de vez em quando, dedicava a alguma ação e fazia algum exercício com base nas notícias que iam saindo sobre violência doméstica, se isso já acontecia, se isso já acontecia. Quando eu me li com esta notícia que dizia que havia indicações de que os agressores, sejam eles mulheres, sejam eles de idosos, sejam eles de crianças, mas que, neste caso, sentados nos maridos, estes agressores usavam as notícias sobre violência para, de certa forma, coagir ou aumentar o poder que tinham sobre as suas vítimas, eu, na altura, disse que alguém tem que perceber como é que isto acontece. Supostamente, não seria lógico que isto tivesse lugar. Como é que isto está a ser feito? E fiz um caminho ou para trás, ou seja, retrospectivamente, dos recursos que eu queria do Arquivo do PT, resolvi e procuraram, nos últimos cinco anos que estavam disponíveis no Arquivo do PT, as notícias em três dos grandes, dos três maiores jornais nacionais. E este trabalho que eu vos trago hoje. Então, o que é que nós vimos, e é importante, de certa forma, termos consciência? Que os máximos mídias, nós sabemos que está assistindo muito, são veículos muito poderosos de formação, de informação e, supostamente, também de conhecimento. Embora sejam três coisas diferentes. Mas, uma coisa que nós sabemos é que os máximos mídias são fontes de informação, formatam, formatam a maneira como nós vivemos as coisas, formatam também o nosso comportamento e a importância que vamos dando ou não a determinados tipos de temáticas. E, portanto, inequivocamente, os máximos mídias têm que ver muito interessante de mudança política e social, se não vejo-se o que está hoje a acontecer, com o peso dos máximos mídias, na gestão das nossas vidas em tempo de pandemia. E que nós reconhecemos, claramente, como sendo uma mais-valia. Ora, se esta dimensão de mais-valia existe e hoje salta aos nossos olhos, então, o que é que acontece com a questão da violência política? E foi este percurso que eu tentei fazer, no sentido de perceber, através do que tem sido escrito nas notícias, o que é que se estava, então, a passar. E, da recolha que fiz nesses cinco anos, encontrei cerca de 217 notícias, em que peguei, que li, reli e categorizei os vários conteúdos, os vários discursos. Aqui não entraram partidos de opinião, não entraram notícias para o comum dos notais, portanto, não discursos muito irregular, mas aquele discurso performa a opinião pública e tentei ver de que forma é que as notícias tinham potencial ou para manter esta dinâmica que, muitas vezes, se lê como de manutenção da situação, que é, há pessoas com poder para manter outras sobre a sua sala, ou, então, até que ponto, os Max Media, em Portugal, as três grandes vozes ouvidas pela opinião pública, projetavam ideias de mudança e projetavam ideias de poder alternar aqui para outras perspectivas, dentro do mais positivo, e de construção de comunidade. Feito. Criamos aqui condições para, mais do que chegar a conclusões, que não era isso o nosso intuito, levantar uma série de perguntas que para nós hoje fazem sentido e que devolvemos à sociedade comum, à sociedade científica, acessivamente à sociedade de todos nós, e nos fazem pensar sobre o que é que nós retemos e como é que os Max Media, de certa forma, refletem a maneira como a agenda, seja ela social, dos médias, política, pensa sobre este assunto. Então, qual foi o processo? O processo foi ir ao arquivo do ponto de vista e na pesquisa avançava, escolher claramente os três grandes jornais, com maior tiragem nacional e com maior escolha na recolha online, que são o rei da manhã, o Jornal de Notícias e o Público. Recolhi, então, as 2017 notícias no período que já vos falei, de 2013 a 2017, porque em 2019 que era mais fácil de receber. Depois, como disse, fiz uma análise qualitativa, o que é isto? É uma análise que se centra em ver como se escreve sobre um determinado assunto, que tem uma perspectiva interseccionada. Ora, se vocês depois quiserem saber mais, eu estou a fazer isto um bocadinho melhor no tempo das questões. Essencialmente é uma perspectiva que, quando olha para os fenómenos sociais, tendo lê-los e tendo a sua inscrição em redes sociais, políticas e económicas, que têm muito a ver com poderes. Poderes de submissão, poderes de equação de informação, poderes de algumas categorias sobre outras, e que é uma forma de fazer ciência que também se pretende socialmente produtiva. Então, vem aqui nesta descadinha do caminho que nós fizemos. Começamos, então, a apresentar a recolha, lemos, relemos, e este é o grande desafio na investigação qualitativa, é que nós, ao lermos, vamos estando a arrumar aquilo que lemos em grupos significados, em categorias. Em primeira leitura, podem assumir o lugar à místia, mas numa segunda leitura, se calhar, já nos colocam outros desafios. E nos obrigam a reler constantemente isto, até que chegamos ao final e temos uma série de grandes temas que nós arrumamos, definitivamente, como se fossem gavetinhas, e, depois, em cada gavetinha, vamos ver como é que estas notícias se podem hierarquizar na importância que vão tendo, seja, em termos de frequência, mas também naquilo que nós chamamos de sub-temas. De que forma é que, dentro desta gaveta, nós vamos ter as t-shirts brancas num lado, as t-shirts brancas no outro, e as t-shirts cor-de-rosa no outro. Então, o que é que resultou desta arrumação? Resultaram três grandes temas. Um, que foi denominado de relatórios primários, que é um tema muito centrado na maneira como os jornais falam sobre as ocorrências do dia-a-dia que são notícia, a notícia de alguém que é vítima, a notícia de alguém que é agressor, a notícia de alguém que assiste a uma pressão, a notícia de alguém que, por exemplo, uma força policial é chamada para intervir. E são histórias de pessoas individuais, pessoas comuns que vão ser a temática à volta da qual a notícia se organiza. Depois, encontramos um segundo grande tema que é as performances do sistema. E nas performances do sistema o que é que encaixa? O que é que fica arrumado nesta gaveta? Essencialmente, fica todas as notícias que sinalizavam uma preocupação social ou política de dar nota de que a violência doméstica estava a ser algo de atenção. Sejam produções de licitação, as soluções públicas de novas formas de controlar, por exemplo, a evolução do fenómeno. por exemplo, quando nós ouvimos falar de estatísticas, ou seja, o número de vítimas que no ano passado foi absolutamente extraordinário, nós estamos a encaixar isto nos performances de sistema, porque é o sistema que resiste as vítimas. Quando falamos de legislação que não permite ou que obriga que uma pessoa faça a denúncia porque este é um crime de problema, então estamos a falar de formas de sistema. E depois temos um terceiro grande tema que isto foi muito, 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 muito frequente nas notícias, os casos mediáticos. O que são casos mediáticos? São os relatos das celebridades, as celebridades que são vítimas ou ausentes de doença de México e nos últimos anos houve dois grandes casos que sinalizaram constantemente a atenção dos médias bastante constantemente em cima do que se desenvolvia porque envolviam um ministro e uma apresentadora da Bataliza, estamos a falar do caso da Bárbara de Guimarães e foi um exemplo absolutamente paradigmático daquilo que não se deve fazer nas abordagens da violência doméstica quando exibidas da forma como foram. Também estamos a falar neste caso de uma notícia que derivou em muitas notícias que envolveu toda a inicial discussão sobre o juiz Néstor Moura que como juiz trouxe à praça pública uma série de discussões sobre a maneira como o poder se reportava e se comportava face a esta temática da violência doméstica. Eu quero que sei que de uma forma muito positiva os mass-média começam a dar voz a situações que são também bizarras por serem preparados e terem como autores e atores figuras que deviam ser referências. Ok. Então dentro destes três temas procurar as tais organizações entre a petita. E o que é que nós encontramos? Sendo certo que provavelmente se fosse cada um de nós a escolher outro aliás estas notícias poderia ter encontrado outros censos. Ok. No estudo das histórias privadas das histórias muito centradas em indivíduos do dia a dia pessoas comuns que vivem nas suas terras nas suas horas encontramos cinco subterras cinco que na altura e gosto de apresentar que a minha posição é de cientista mas não deixa de ser humana. E há coisas que como cientistas têm que nos incomodar e mal estamos quando isso acontece. E este incómodo por exemplo começou a transparecer sem ser listo dos títulos. De que eu estou a falar? Estou a falar de títulos completamente estranhos que apareciam associando a violência doméstica a qualquer coisa muito muito esquisito e que são títulos periódicos porque intencialmente descontextualizam todo o processo social e relacional que está sobressento à violência doméstica e associam a um disparate a uma bizarria a qualquer coisa com peso espetáfúrbico. Ao fazer isto descontextualizando o fenómeno é convertido na sua compreensão remetendo para uma banalidade ou seja uma coisa completamente absurda. O que também estamos nos estereótipos ligados à vítima ou que isto aconteceu porque a vítima era de determinada maneira tinha determinada nacionalidade tinha determinada profissão ou então dizendo pois isto aconteceu ou houve uma vítima mas a pessoa estava desempregada ou tinha problemas de álcool ou estava numa fase crítica de existência o que parece que justifica por uma condição negativa todas as pessoas deprimidas ou todas as pessoas com problemas de álcool sejam pessoas das suas famílias que não faz sentido literalmente nenhum. Depois temos outro tipo de narrativas gráficas são gráficas quase no sentido realmente de incômodo e prejuízo e porquê que são gráficas porque há adições chocantes por menores e eu do propósito uma esposa aqui porque não gosto de as alimentar houve notícias que descobriam o nome da vítima a idade a zona morada houve notícias que diziam o nome dos filhos a idade dos filhos o sítio onde tinha a conta e de esta maneira são momentos que aplicam para toda uma comunidade nacional o que é a pressão e revela uma questão que nas cidades sociais tem preocupado os investigadores que é este desbatimento entre o que é íntimo que é privado e que é público e as pessoas têm direito a que a sua história de violência seja privada apesar de ser um crime público e o que é que vai acontecendo também e aquela notícia que eu comecei para vos mostrar também vai sinalizando é que estas notícias dizem que não vale a pena lutar sobre os assentos do que é porque são sempre histórias que acabam mal são sempre histórias em que as pessoas são magoadas histórias em que a vítima por exemplo ao tentar fugir ou ao tentar pedir o divórcio ou ao tentar questionar o filho acabam por ter situações por exemplo de homicídio portanto está assentado o que estas notícias estão a dizer é não fales não contes não questiones porque isto se o fizeres vai perceber ou ela vai perceber porque também vamos aqui começar a clarificar que os homens não são sempre os maus da fita depois temos dentro desta linha outra coisa engraçada que são as narrativas vazias que nos temos e são as típicas narrativas feitas e bem feitas pelas entidades policiais que dizem no dia X uma pessoa de 43 anos foi vítima de homicídio nos centros tantos anos e nada mais o que corre de certa forma o risco de normalizar a violência doméstica porque alguém morreu pronto morreu morreu porque alguém deu um motivo morreu porque no dia tanto às tantas horas isto aconteceu e portanto é uma forma de construir também uma imagem social e um discurso social de desvalorização deste fenómeno que é um fenómeno assustador se não vejam as notícias do dia de hoje que dizem que dentro desta resposta à pandemia nós temos que dar espaço de fuga às vítimas e vamos ter que dar e já quando fazer esse aspecto estratégias para as vítimas lidarem com os agressores que agora estão vendo de casa ora muito e quando estou a falar às vítimas ou às mulheres e quando digo agressores não estou a falar sem razão porque uma das coisas que nos mostrou também foi que há outras vítimas domésticas com outros laços nomeadamente integrando na noção de violência doméstica não apenas a extinção de zero que dá para valer mas integrando também as categorias nomeadamente etárias e centrando a atenção por exemplo na violência doméstica exercida de pais e filhos e idosos e portanto aqui claramente mostra-nos que há um alargar as expressões de maltratos e de desconsideração dos direitos humanos que não têm isso a ver com as relações conjurais ou de proximidade entre membros de um determinado casal com as ciências indireitas contamos uma coisa muito engraçada que foi as notícias que somam o facto dos agressores serem elementos das forças policiais ou seja elementos que supostamente de ser protetores e portanto há algumas notícias não eram tão poucas quanto isso mais do que a contextualização da violência doméstica sinalizavam que quem era o portador era exatamente quem podia proteger aqui estão alguns exemplos de que eu vos falava há bocadinho que é esta situação perversa de associarmos uma agressão a qualquer coisa bizarra que tem como único e fácil chamar a atenção chamar a atenção para ler o resto da notícia ou chamar a atenção de uma forma tão absurda que nós nem sequer vamos ver e portanto quando alguém escreve coisas como esta se vai matar a mulher e vai para o pai além disso é filmado a afogar a companheira e fica em preventiva há aqui qualquer coisa que é claramente dissonante o ser humano gosta da dissonância e portanto vai procurar se se isto for suficientemente insecto e pouco claro pode procurar a verdade é que quando vai procurar a questão da violência doméstica e de perceber o que é que pode levar a alguém a ter esse tipo de comportamento fica completamente diluído porque é que nós queremos perceber o que é que o homem foi fazer para a casa depois temos aqui outro exemplo homicida gay acusado de bater na namorada e se vocês morarem vem em primeiro lugar homicida segundo lugar de ser gay porque deve ser uma condição de quem escreveu a notícia particular que bate em alguém portanto além de matar bate e bate numa namorada o que na cabeça do jornalista é incongruente com o facto de o homicida ser gay estão a perceber a elaboração de um tipo que é todo feito incongruências e onde o que é importante é que agrediu a gay e matou a gay fica completamente disperso nesta propulsão de promenores relativamente para nós outro exemplo vítima de violência doméstica abandona cá no aeroporto e nós cansamos parece impossível como é que alguém faz uma coisa ao cão depois no fim diz deixou uma nota a explicar que não teve outra opção se não deixar o animal para trás porque nunca havia na mala não depois vamos ver esta vítima de violência doméstica fugiu do agressor mas não é isto que importa o que importa é que o cãozinho ficou no aeroporto com uma nota presa na coleira e depois uma outra notícia que congrega não só esta desvalorização nos títulos mas também a dimensão que já falei há pouquinho que são os estereótipos que é vítimas de violência doméstica que tiram selfies para se sentir melhor ou seja as vítimas de violência doméstica ficam melhores quando tiram selfies porque provavelmente são poucas e depois dizer mais a mulher ficou com o peixe partido de olhos negros e a visão turva quando escreve desta maneira e quando se explicita uma situação com a relevância que nós hoje sabemos que tem a violência doméstica é nosso sempre assim é nosso papel é nosso ver com a gente da sociedade em que estamos inseridos dizer não é possível fazer isto ora não é é possível mas não deve e não deve ser feito aquilo que vem a seguir que é essencialmente desqualificar a vítima uma vez centrando-nos nas questões do aqui do do estereótipo associado a é alvo e como vocês sabem por exemplo a questão de ser amante não é uma discussão que seja positivamente conectada isto é uma discussão que pode levar a muito mas essencialmente amante é alguém que é bem que é amado pronto não é nesse sentido que aqui está e estas histórias quando vocês vão ouvir apresentam-se como alguém que está numa situação paralela que conhecia ou que não conhecia e portanto caramba se calhar posso fazer o terceiro exemplo mostra que o lutador condenado a prisão perpetua por tentar matar estrela porno como se de certa maneira estas duas provisões agem como a força em um desgosto quase percebem ser atores numa história com estes cantores depois na sequência daquilo que eu havia dito há pouco aparece um outro tipo de notícia que assenta claramente na visão real e mais com o nome das pessoas e vocês só percebem que isto tem a ver com a violência doméstica quando e se decidirem ler o resto da notícia porque no título não há qualquer anuência à ou preferência à violência como processo de acente a este título portanto temos uma mulher que tirou na vália disputada no coração e há uma violência doméstica temos um juiz condenado por recusar sexo à mulher e esta situação envolvida também violência doméstica e uma última notícia pode ser uma experiência absolutamente consensual de práticas salva-masoquistas mas que tem sob o assento uma prática inicialmente de controle de alguém que gostaria de fugir da proximidade do seu professor e portanto estes exemplos seriam nós nos vamos como é que tacitamente quando a opinião pública quando o comum brutal que lê estas notícias pode ir construindo uma visão esbatida light e sem o nosso envolvimento como as grandes cidadãos que pretendem viver numa sociedade mais justa e sem este tipo de violências ora como eu já expliquei passando para o segundo grande aqui encontramos quatro situações o ingresso na agenda política que ano passado continuou a exigir esta mesma tendência realmente resolvamos a preocupação de praticamente todos os partidos políticos a dizer que estavam muito preocupados com esta situação a dizer por parte de quem estava no governo que havia diligências e promoção de medidas para nivelar este comportamento praticamente a zero porque o peso das estatísticas eram grandes e começa a haver também aqui uma sinalização das tais decisões questionados essencialmente a começarem a vir para os jornais as situações judiciais que são avaliadas como injustas ou valorizando o agressor ou então desqualificando a real gravidade do crime na violência doméstica e portanto os jornais aqui e as notícias começam a deixar transparecer movimentos de contestação e de atenção às decisões que são tomadas por níveis considerados superiores das decisões do nosso país portanto hoje podemos dizer que apesar de nós encontrarmos aquela tendência que acabei de mostrar com notícias surrealistas de uma forma um bocadinho menos visível e se nós na altura também encontramos sinais de um movimento em curso essencialmente de estratégias e de atividades que visam criar barreiras na manutenção dos números e das situações de violência doméstica exemplos estão aqui a realização das meninas que podem e conseguem falar sobre o assunto novos instrumentos de controle social sobre a violência doméstica algumas nuances que estão em conta de que os outros podem ter consequências nomeadamente a vigilância eletrónica e também a questão de as vítimas poderem ter outros recursos que não era público que existissem Ora finalmente terceiro grande grupo relatos de casos mediados já falei um bocadinho nos casos das celebridades são muitas alguns casos pontuais outros alimentaram a produção noticiosa praticamente dois anos e quando nós chegamos ao fim o que é que tornamos disto nada estamos entrando através das notícias na privacidade na intimidade da vida das pessoas na vida de menores e em termos de construção de informação de construção um engordamento da violência doméstica pouco mais se retira do que as celebridades também vivem isto mas o tempo por exemplo que se arrasta em tribunal faz com que as pessoas também desistem de fazer queixa porque aquilo que é passado nestes casos é que a demora é muito grande e que as pessoas são muito molhadas e que acontecem coisas muito más e portanto também desincentivam a denúncia quer do público quer das vítimas depois como provavelmente vocês se lembram esta revisão em finales de 2016 vai conseguir concentrar a explosão do caso do Neto do Moura e apanha realmente um um evento jornalístico um evento um caso social que abriu portas a uma maior atenção sobre os discursos judiciários e os discursos de quem tem poder sobre sobre esta temática então o que é que nós podemos retirar de cada um destes três grandes grupos olha nos relatos de histórias privadas essencialmente percebemos que se levarmos à letra estas indicações o que nos mostra é que há aqui claramente uma manutenção de um desequilíbrio de poder em que vítimas e agressores não são abordados de igual forma e portanto de certa é o que está ali subjacente à expressão ideologia hegemónica o que é isto é há aqui diferenças entre dois grupos pelo menos vítimas e agressores e é absolutamente irrelevante neste desequilíbrio para a opinião pública é absolutamente irrelevante porque não lhe é permitido o acesso que esta opinião pública reflita sobre os fatores que determinam e alimentam este final e o que é que aparece com maior ameaça à eficácia desta informação é o sexualismo que visa vender se calhar de uma forma mais intensa do que informar nos programas existentes há aqui sinais positivos nomeadamente as preocupações em todos os condições políticos a integração na agenda da sociedade civil e da governança com um tema constante foco de quem de direito e também portanto da opinião pública e começa a haver aqui sinais de crítica às forças de segurança quando são agressores aos juízes quando não emitem ou fazem juízes de valor que são incongruentes com a segurança em que se pretende justo e portanto a mudança tem havido aqui e sinaliza algo de positivo os casos mediáticos essencialmente vão mostrando este que se mantém este equilíbrio e lamentavelmente alimentam os médias nesta procura de vou utilizar uma expressão muito pouco elegante procura de carne fresca para continuar a assegurar as suas vendas e conquista do seu mercado então em resumo o que é que este estudo encontrou? encontrou estereótipos que sem nós darmos conta estão presentes nos nossos olhos e que não suscitam críticos da nossa parte nós lemos isto tacitamente e portanto vamos ter uma analogia que não questiona e que não questionando mantém o desequilíbrio que existe entre vítimas e agressores sexos femininos ou masculinos depois claramente vai-nos limitar a nós opinião pública perceber o que é que realmente determina a violência feminística porque nós sabemos que as vítimas têm determinadas características que as pessoas têm determinadas características mas não sabemos mais que isto não sabemos hoje o que é que está a acontecer dentro de portas outras pessoas estão com os níveis de ansiedade a mudar ou seja a aumentar por outro lado vai passando a ideia de que a escolha das vítimas em definirem o seu destino é o divórcio sair de casa ou deixarem de ser dependentes normalmente não tem sucesso e normalmente a reforma como as notícias são veiculadas as notícias nunca veiculam as situações em que as vítimas conseguem sair e sair bem e refazer as suas vidas portanto fica-se aqui atente a noção de que as vítimas mais vale não tentarem que tomar este ciclo da violência de morte depois outra coisa interessante quando se tem esta perspectiva de 15 5 anos nós não encontramos as consequências ou seja sabemos que no meu estado alguém fez uma coisa muito mal com grande impacto mas sabemos que só vai para o tribunal depois não sabemos o que aconteceu este agressor e o que resultou desta coisa negativa chamada violência e portanto para os agressores a ideia de que este comportamento é passível de punição fica muito inscribível e portanto outra coisa que nos mostra este estudo é que definitivamente quem propôs os discursos semiáticos ainda não assumiu por completo a responsabilidade social que tem na mudança dos discursos sobre este tema que é um tema que preocupa para a sociedade contemporânea e também para a sociedade contemporânea portuguesa e portanto nós com isto pretendemos levar as pessoas a pensar as pessoas a cidadão comum os investigadores que provavelmente não verão nada de novo neste trabalho no sentido de nada que não se soubesse pelo menos percebem que há uma sustentação empírica neste tipo de produção valida aquilo em que nós acreditamos e que nos faz estar muito preocupados com a situação e desta forma permite o movimento quer da comunidade científica quer da comunidade não científica na discussão desta temática essencialmente fazendo-nos sentir o direito de reclamar o poder que os médias têm esta mudança em suma os médias é inequívoco e o poder que eles têm na maneira como se muda em todo o mundo acerca das sociedades e acerca das novas que as constroem e sustentam essas mesmas sociedades mas nós enquanto audiências seja audiências com responsabilidades sociais educativas na área da saúde da segurança audiências jurídicas e opinião pública temos não é o direito mas é o dever de reclamar exatamente que os médias exerçam esse poder porque é um poder que nós conferimos quando acedimos a eles e quando sustentamos a sua existência e portanto penso que há um caminho que está se caminhando é um caminho com há uns telhaços muitos telhaços que vamos vendo com muitas famílias destruídas com muitas dores acumuladas com muitas mortes com muitas vítimas mas é um caminho que não pode ser parado não pode ser estar em curso e nós temos que acreditar nisso e portanto muito obrigado a todos aqueles que se dispõem a ouvir mais alguma coisa sobre um tema que é incómodo e obrigado mais uma vez ao arquivo.pt por me dar a oportunidade de partilhar algumas das minhas preocupações enquanto académica que é um o o o o o o o o E aí